Tô com o celular carregando aqui, tô com o celular carregando, mas tô fazendo um review, tá? Galera, escolhem aqui, eu pedi pela Alamos, tá? Chegou essa semana, já terminei de ler, eu falei bem curto, tá? Eu, na época, eu ia com o bar, né? Na live aí, vocês tão vendo aqui é outro lugar, minha outra casa, aqui na praia, né? Eu voto hoje, eu vou... Tô tendo pra lá nesses vídeos, né? Aqui, é improvisado, né? Mas vamos fazer review. Outra, tipo, vamos em 30, né? Vamos em 30, 30 anos, né? Ou... fica bem icônica, tava aqui cheio de personagem, ontem tem aí pra ir, E aí tá com a manopla do Thanos na mão, né? Acho que tem aqui o Wolverine, o Cable, o Thanos, o Hulk, o Homem é, né? Vigia em Galáxia, né? Reparei, isso é batiado, veneno na dor. Acho que é o Apache, um... Colossus e Homem de Ferro. E agora eu vou pro Copa da América. Justiça, agora todo mundo tá reparando. A conta capa, né? Reuninha de seis, quarenta, ganha de quatro vagas. Tipo, nerd. Nerd de tinta, edição de tinta, e tinta. É... aqui fala que é com os erros há quase de dozeno, né? É... é... Ele, eu também... é, tem umas coisinhas, é... É, tipo, cê sabe que é bem zoeia, né? É, tipo, bem violento. Mas, tipo... É, eu não sei, não sei o que era. Ele é muito violento aqui aqui. Eu não achei muito tão assim não, tá? Eu achei... Essas histórias são bem... Tá bem zoeia, tá bem legal. É... Eu tava lendo essas histórias ontem. É... Chegou esse aqui, foi quanto? Quinta-feira, né? Chegou a quinta. Eu tava... É... Lendo isso aqui. Eu comecei a ler... Essas histórias aqui. Eu tava rindo, né? E... É... É... Tem uma históriazinha... Histórias... Tem nenhuma história pesada, tá? Então... É, tem uma só que eu não gostei muito. Deixa eu ver essa aqui. Eu achei meio chatinha, tá? É... Ele é mais velho. Mas... Eu paguei onze reais, tá? Mas... É... Qual qualidade cê vai pagar onze reais ontem de dia, né? Porque via Amazon, tá? É... É... Se paga onze... O preço originalmente é quatorze... É... Quatorze e noventa. É lá de dois mil e vinte e um, tá? Que é cabo cartão. Mas é... Não mais acordado, né? Aqui, ó. Uma dinha, né? Então... Então... Eu prefiro muito umas histórias assim... Não gosto que eu... São oito... São... Oito histórias. São oito páginas de história. Que reúnem. Minha... Minha... Também azul, né? Também diferente. É... São oito... Oito páginas de história. São histórias bem curtas, tá? É... É... Aqui eles colocam as equipes criativas, né? Mas eles... Não se preocupam com isso. Porque cada... Cada edição quando termina... Vai ter seu tipo que ativa. Aqui. A última história... Tem as maiores artes que tem. É o Hopi lá... Foi de desenho. É claro, né? Qualquer dúvida... Tipo... Não podia ficar fora. Então... Tem aqui... Referências... Zoeiras... Caramba. Eu vou... Mostrar aqui a arte. Tem capa alternativa. Zoando a vontade. Da tipo... Da tipo... Da tipo... Aguarda a parede. E quando eu li... Da tipo... Da tipo... Da tipo zoe... Da tipo zoe... Isso que é da tipo... Da tipo... O volume de tinta, né? Aqui é a capa, né? A conta a capa. A do Rob Larford, né? Acho que é a capa. Não conta a capa. Mas a capa eu não sei. Um... Mais muitos... Alguém dos anos 90. Não sei. É... Da tipo... Quem desenhou. Não sei se Magi Bagra desenhou. O fanático. Vice... Pessoal da Marvel, né? Eu... É papel conchita. Então a primeira história, né? Acho que vai ser... Rodrigo John Kelly. Regiado Sandoval, né? É a história. Então vai ser... A vice da tipo... Do... Então... Do multiverso. Do multiverso. Do multiverso. E cable. Eu vou dar o Ovo Matrix. Então a história é bem legal mesmo. Acho que combina com a história. Essa história é bem curta mesmo. Então... Olha aqui ó. Olha a capa. Ele... Vai... Evintar. Essa... Ser... Que vai se combinar. Acho que deve dar. Já, já... Não. Tá. É... A próxima história. É no... É da tipo... Quem é essa? É... É... NBB. Ele vai estar com o meu seu aniversário. Acho que é de... É a base cable. Aí enquanto isso vai ser o cable do futuro. Zoando, né? Acho que o... Os cable... Quer dizer... Fazendo um filme de Viagem no Tempo, né? Que... Que... Né? Ai... Que... 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 Tá fazendo muito zoe. Que ele zoa, né? O seu aniversário de Viagem no Tempo. Que ele... Foi espiado, né? Que ele vai... Ele vai... Que bom. Então ele vai matar o bebê. Enquanto isso vai sobre o cable. Ele vai... Então eles vão brigar. E aí o... Aí ele vai... Ele vai salvar o bebê, né? Tipo... Enquanto isso... O bebê Deadpool... Ele pega o braço do... Ele pega uma ganada. Do... Pobre do... Do... Cable. E... Explode o braço dele. E voa com o braço. Aí aparece o cable. Vai ser outros cables. Aí vai ser uma... Aí aparece até uma... Mulher. Um outro cable. Ó... Tem um cable macaco. Tem um cable... Tem um cable... Olha outro cable aqui. Olha um cable. Tem um cable robô. Tem mais um... Cable gorilla. Olha esse cable aqui. Outro cable. Então... A história é... Então... Aqui... Tem uma história, né? É... Tem mais provisão, né? Eles vão... Eles vão... Eles vão... Aí eles... Aí vai ter que ouvir uma história da galera. para ela uns cotovelos e aí eu sócio English e olha aí a história de também ele é bem legal tá até porque o que é isso é bem legal então é bem legal mesmo então ou é tipo não vai conhecer o ele ainda não conhece o governo então a próxima história do Fabio Inicioso de perto do Bert Hitcher então olha esse aqui da zona capitão américa o treinador o homem aí é base na história vai ser pelo John Simone e Marcos Sierra então ele vai tá com a gente com o X e vai enfrentar o metalóide vai ser um para o menor é só também bem legal e eu vou falar o Water White que é história pelo Daniel Way tá comadindo a história aqui que eu falei um pouquinho também vai ser o Tristanho o homem aí né aqui pelo Jay Kuhn e Barron Browser e a história do Rob Lafford olha a história aqui que ele usou né nos novos montantes então aqui a primeira edição que ele apareceu o Orson no cabajardo dupla aqui então a história bem a impressão dele ó as reparações dele né pelo Scott Wang, X-Force, Venom Poo, entendeu Baff aqui o Deadpool e o Cable e aqui o desenho esse aqui o Rob Lafford saiu e ele ficou desenhando então o Rob Lafford e o Tard Burrs roteio e a tipo o Rob Lafford aqui é um desemboio ó a tipo a Rob Lafford e o Dary David Ramos então até que tem um informe de que é tipo acho que é um informe de que ele participou do X-Men né olha a história aqui o Mark, a capa veio antes né pro Mark Held e Mark Held e Mark Held e o Cleiton Clay ele foi de novo fanático e pro Cleiton Ken essa capa aqui ó essa capa aqui é muito bonita cara é de todas as capas vai te dar bem bonita né é não tem nenhuma de desejar uma das melhores exigências aqui ó tem todas as participações da Marvel olha ó o Maia dos Público Mutante tem Togboa, Queen Pooh tem o Apache o Público Mutante do Quarteto, o Governo da Lua tem só um cara que eu não sei quem é eu vou ver no Pooh ali ó Thor eu vou falar o Nacho e ele comendo Nachos não o Nacho não muito não falei né então é isso galera deixa o Nacho